Ela diz que o filho dela voltou para a pátria espiritual com nove anos. Quando eu retornar, ele ainda se apresentará como criança? Eu acho que é a preocupação dela de reconhecer, né? Até pegando um gancho nisso, tinha algumas perguntas aqui, Jorge, falando dessa questão de crianças no mundo espiritual. Se você puder comentar também um pouquinho sobre isso, a gente já arremata algumas questões que apareceram aqui. Ok. Essa questão de crianças no mundo espiritual, ela depende muito da condição que o Espírito está. Mas, via de regra, ocorre a seguinte coisa. Via de regra, a criança chega no mundo espiritual com uma idade 4, 5, 6, 8, 10 anos, 12 anos, sei lá. Então, chega a criança lá. Mas, evidentemente, o Espírito não é criança, porque esse Espírito já viveu outras vidas, já teve outras oportunidades, já teve outras existências, ele não é uma criança, na verdade. Então, quando ele chega no mundo espiritual, ainda que ele chegue numa condição infantil, a tendência é que ele vá gradativamente acelerando a sua condição de maturidade, de forma bem mais rápida do que a nossa na Terra, e, em pouco tempo, ele já seja um indivíduo adulto, a depender da condição espiritual dele. Haverá aqueles que desencarnarão criança e rapidamente alcançarão a condição de adulto, em pouquíssimo tempo, e há aqueles que vão demorar um pouquinho mais para tornarem-se novamente adultos. Vai depender do quê? Da capacidade de entendimento espiritual que esses Espíritos possuam. Quem entende mais, mais rapidamente se torna adulto. Quem entende menos, demora mais. E aí, você vai chegar no mundo espiritual, vai encontrar seu filho e vai estar adulto. Como é que você vai reconhecer? Duas coisas podem acontecer. Ele encontra com você e diz, Mãe, sou eu, o fulano, o Roberto. Lembra-te. Eu sei que você guarda de mim uma imagem como nove anos, mas eu não sou uma criança, eu sou um adulto. E você vai encontrar seu filho adulto no mundo espiritual. Não mais como uma criança de nove anos, ou de seis, de dois, a depender de cada caso, vai encontrar um ser adulto. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que existe, que é muito mais emotiva, é os Espíritos, por saberem das nossas fragilidades, eles voltam à forma que tinham quando desencarnaram e se apresentam para nós, como as crianças que foram, para saciar a nossa saudade, para descedentar os nossos corações da angústia de termos perdido a convivência física com esses nossos seres tão amados. Eles nos abraçam e dizem, Mãe, sou eu, sou eu. Criança, meu filho. E abraça, abraça e diz, Só tem uma coisa, mãe. Eu estou assim para que a senhora me reconheça, mas eu, na verdade, não sou mais assim. Eu sou adulto. Eu estou assim para que você possa me reconhecer e saber que eu sou. E aí ele se transforma, torna-se adulto, para que a mãe consiga saciar a sua saudade e reconhecer naquela criança o adulto que ela vai ter agora para conviver. Então, vai se apresentar adulto? Vai. E vai se apresentar como criança? É possível também, mas logo em seguida ele toma a condição de adulto, porque não faz muito sentido ele permanecer como criança, salvo se isso aconteceu em pouquíssimo tempo, né? Desencarnou dois, três dias, uma semana, sei lá, pouquinho tempo, e aí desencarnou pai e mãe juntos, a todo mundo do lado de lá, ele ainda é uma criança durante um periodinho de tempo, depois ele vai retomando a sua condição de maturidade, vai tirando as impressões do corpo físico e vai se reassumindo, vai reassenhorando-se da sua capacidade de espírito já desenvolvido e pré-existente.